Engraçado, né? Parece assim... Você viu que ela me deu um golpe, né? Eu sou o ponteiro? O terceiro ponteiro, como disse ele. Você viu que ela me deu um golpe? Foi ótimo, ele falou o terceiro ponteiro. Você viu que ela me deu um golpe? Ela me liga. Você quer que eu chegue mais cedo? Porque o almoço de hoje é carne. Era frango. Aí eu descubro. Que o almoço era frango, que eu como. Olha o golpe que ela me deu. Não tinha me tocar. Você ia amar. Franguinho, arroz, queijinho, batata... O que foi? Coisa feia, dá golpe na amiga. Era frango. Gente, é verdade. Nem percebeu, né? Esse cobre, né? É frango, né? Tem gente que acha que eu sou vegetariano. Canso de dizer, não, eu como frango e peixe. Eu não como mamíferos. Ontem mesmo eu falei, ah, você é vegetariano, né? Às vezes a gente ficou fonte. Não, eu como frango, tia. Você sabia, não sabia? Ou você me deu um golpe pra ficar perto do Beto Almeida? Ele come franguinho. Come franguinho. Um franguinho assado, um franguinho frito, tudo. Você me perdoa, Pepi. Ou será que você só queria estar perto do Beto Almeida, porque ele é um bói magia? Também, né? Eu meio esquivoquei. Desculpa. Eu deixo você vir, vai, tudo bem. Quando tiver picanha, você vai no meu lugar. Vai, tá bom. Vai, é isso aqui. Troca, troca. Troca, tá trocado. E o bebê bem, turma? Eles contaram tudo. Que coisa, hein, Sernida? Nossa senhora. Aí já tem os bebê tão engraçado. A turma acabou de postar um assim, né, que o da Carol Colcá é, como é que é? Depois do Tombo. A vida depois do Tombo, documentário. Isso. Agora a da Maria vai ser A vida depois do Balde. Que caro. A turma é o pai. Você gostou, Traquina? Pra quem não viu. Mas a turma é do pai, né? O que mais que tem de bebê? A gente tem um vídeo do Douglas falando da Eslo. Ah, mas aí é papo sério. Aí é papo sério. Tem nada a ver com o Balde. Nada. Tem a ver com o Balde também. Mas eu achei super interessante o que ele falou da Eslo. Porque ele fez uma comparação. Sura? Ele fez uma comparação da Eslo e da Natália. Ele quis dizer o seguinte, que ele acha, ele, Douglas, ele acha, que ali os valores, os pesos são, digamos, não são justos. Ele falou assim, bom, vamos pensar o seguinte, se fosse a Natália que tivesse quebrado a câmera e não a Eslovênia, como vocês acham que vocês iam estar em relação à Natália? Ah, porque todo mundo perdeu a estaleca. 300 estalecas? E tudo bem. E tudo bem. Será que eles vão ficar mais bravos com ela? E ninguém atacou a Eslovênia, não é verdade? Não levou nem voto. Nem voto, não levou nem voto. Mas você sabe o que você vai levar? O quê? A quarta. Júlia. Tá estudada, você viu, fez a popoca toda de Jiren. Chegou a toda. Olha, achei que eu... Você viu, teve quatro? Chegou a toda. Tem vídeo? Tem vídeo? Ah, então vamos ver, Tur. Ai, meu Deus. Falou a verdade. Falou a verdade. A casa persegue a Natália e a Eslovênia sai de santa. Verdade. Ainda mais que agora, acho que eles tiveram aquela informação do rapaz que veio de fora, o Gustavo, ou não, a moça, né, que falou, a Larissa. A informação falsa. Falsa, né? A fake new, falando que ela tá bem aqui fora, que ela é muito querida. Mas você viu que ontem um monte de gente chamou a Eslovênia pra tomar banho e dizer água suja, né? Porque o Tadeu falou que ela não tinha levado nenhum voto até então, acho que ficou na cabeça das pessoas. Vamos votar nela. É, vai dar de presente? Vai dar de bandeja ou prêmio? Não. É, bem lembrado. Bota ela pro jogo. Agora tem gente que tá com um certo peso na consciência. Quem? Por que você tá achando que é de você que eu tô falando? Já veio toda quem? Quem? Eu, eu não. Eu não tenho peso na... Tenho servida, não. Não, não. Eu tô... Dormiu comigo pra tá constrangida? Parece que não, né? Quer falar a respeito? Quero. Então vamos. Quero, vamos. Dormi com você? Você no seu negligê. Dormi com você? No meu negligê. Tá bom, não é eu dormir com você, mas eu sei quem tá assim. Dormi com o Leão. Quem? Quem tá constrangido? Arthur 16. Por quê? Arthur 16 por causa do que ele tem comido aqui fora. Aliás, lá dentro. Pão. 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 Muito pão. Pão. Falou que ele está com remorso por causa da Mayra Cardi, tadinho. Tadinho, ela não merece isso. Tem vídeo? Tem vídeo. Tem vídeo. Vamos ver? Ah, então olha lá, viu? Eu não vi nada. Eu também não. Eu só vi ele abrindo e fechando, abrindo e fechando. É, então. Mas eu acho que é o remorso. Aquela cena do remorso. É o remorso. Quer ver? Você tá com remorso agora? Passa de novo, faz favor. Agora você tá me ensinando que eu dormi com alguém, eu não dormi com ninguém, nem com você? Olha lá. Ah, agora, olha lá. A Mayra Cardi falou que ele tem remorso, gente. Por isso que ele tava comendo pão. Que ele tem remorso? Ah, é? É. Nossa, não tô entendendo nada. Então agora eu não entendi também. Não tô entendendo nada, vocês não falam de pão? Ela diz remorso, porque ele pediu desculpas, porque ele ia comer pão. Ah. Tá entendendo nada, né? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Entendi. Entendi. Remorso. Entendi. Porque ele tá comendo pão. Ai, ai. E Carol Conká, hein? Por que vocês estão falando tanto dessa moça hoje? Ele também falou um monte hoje. Ah, porque tá aqui, ó, a Serrida. Carol Conká falou que nem eu fui tão agressiva. Ah, ela se manifestou? É. Ela mandou uma mensagem no Twitter, tia. Twitter. Vamos ver o que a Carol Conká tweetou. Bota aí na tela. Teu print. Olha aí, ó. A Lumena fez um comentário no Instagram, na verdade. Maria, abre essa porta, bater com balde na cabeça da amiguinha não tá autorizado, viu? Bora conversar. E aí a Carol Conká falou, hahaha, nem a Jaque pra tombar no auge da animosidade. E foi tão agressiva assim, num jogo da discórdia. E aí a Carol Conká não autorizou, viu, gente? A Lumena ainda falou. Falou mesmo. Mas a agressividade da Carol Conká não era física, mas era muito maior. Ah, eu acho também. É que durou mais tempo também. Não, e ela era, ela com o Lucas era uma coisa assim, nossa, nossa. Não era concreta, né, Celina? Às vezes é pior, era mais psicológica, né? Aquela coisa do falar, do jeito que ela falava. O que a gente vai precisar dizer com a história toda é que o quê? Terapia é bom, gente. Terapia é bom pra todos. Ah, é verdade, né? Sem você ter um problema de animosidade, precisa ser diagnosticado, precisa cuidar. Né? E como a própria Maria conversou com a turba lá, né? Que ela falou que um dos temores dela justamente era esse lado mais agressivo dela, né? Que vocês já devem ter comentado na primeira hora. E aí, quando ela foi pro raio-x, ela mesma assumiu que ela tava realmente passando dos limites. Então ela acabou sendo uma reconfessa, assim, digamos, né? Uma reconfessa? É, ré, ré, ré. É, ré, 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 confessa. E tem vida. Então ela já tava se tratando, você não viu? Ela falou, lá fora eu já tava começando a cuidar. Verdade, você não é? E sim, estou me tratando. Só que lá explodiu, né? Explodiu, é um outro ambiente, esse confinamento, tudo. E ela, pelo menos, já tava atenta pra possibilidade de ser expulsada. Ela sabia que ia pegar mal. É. Né? Tanto que o próprio Eli, um momento, ele fala assim, depois da expulsão dela, porque foi vida normal, de manhã tava vida normal lá. Eles acordaram, fizeram as coisas, eles fizeram esse raio-x, todos eles. Aí a voz falou lá, coloquem roupas leves, sapato e tênis. Aí tava todo mundo de boinha, achando que ia fazer a prova lá fora, alguma prova, o evento ali fora. Quando, de repente, ela foi chamada ao confessionário e foi desligada do programa, aí a turma tomou consciência. Aí o próprio Eli falou assim, daí o Arthur falaram assim, vai, você vê, né, a pessoa é desclassificada, mas agora ela deve ser cuidada, não deve ser assim, ah, saiu do programa, tchau. Não, devem conversar com ela. Não, ela passa por atendimento psicológico, justamente. Do próprio programa. Do próprio programa. Aí alguém falou assim, não, e fora o atendimento psicológico do programa, ela já tem uma terapeuta lá fora, ela já tinha comentado conosco que tava fazendo terapia, então ela vai poder levar, né, tudo e... Retomar a vida dela e os conflitos dela e tal. É, o que eu acho que a gente tem que entender é que assim, assim, a gente tem as críticas do jogo, acabam no jogo. É isso aí. A partir da vida, eu acho, a Natália e a gente continuam acolhendo dentro da casa, óbvio, a gente gosta, mas aqui fora, a gente acolhe a Maria pra que ela tenha o melhor tratamento possível. Sim, lógico. Porque ela precisa ser bem tratada, ela precisa ter um ambiente que permita que ela receba compaixão pra que ela possa se tratar e melhorar. porque se só se direciona a ódio e só ataque na direção da Maria, como é que ela vai ficar bem? Como é que ela vai poder endereçar esses problemas dela, né? Vai ser meio complicado. E ela vai ter que ter o tempo dela. Justamente. Ela vai ter que ter o tempo dela. Eu espero que ela se blinde bastante. E ela já tava notando, né? Pra não ter que ler os absurdos que eu tava lendo ontem nas redes sociais. Não que ela já tava notando, que ela mesma comentou, né? Que ela já havia dado aquela chapuletada no Arthur, né? Ela conversa com o vídeo, né? Sai do controle dela, né? A impressão que dá é que escapa por aqui, ó. É verdade. Sabe quando escapa por aqui, que você fala, ai, que é onde eu tava com a cabeça. É um segundo, né, Sérdida? Que coisa, né? É aquela coisa que você faz e faz de propósito, mas assim que você acalma, pensa o que eu fiz. Escorreguei de novo. Só que é recorrente. É. Porque se é uma vez, todo mundo escorrega. Agora se é recorrente, aí isso que eu acho que chama... Vira um padrão. É, aí é problemático, né? Porque você vê, ela bateu o balde, aí ela falou, ai, desculpa. Aí quando ela se afastou um pouquinho, a Natália falou, molhou o microfone, ela falou, bem feito. Então você vê, ela pediu desculpa, mas ao mesmo tempo, logo em seguida, ela já falou, bem feito. Então ela poderia, já que ela pediu desculpa, ela poderia até dizer, jura, ai, então me desculpa mesmo. Mas agora uma dúvida, mas não molhava todo mundo? Não tava todo mundo de microfone? Não molhava o microfone de todo mundo? Você tem que segurar o microfone, você quer avisar pra segurar. Ah, tinha esse, ah, tá. É que foi a mão da bolinha aqui. E ela, na ânsia de jogar, não deu tempo. Amor, ela só fez assim, plop! A impressão que dava é que ela queria colocar o balde inteiro na cabeça do menino. É. Sabe assim, igual desenho animado. Tomara que ela fique bem. Tomara que ela fique bem. E vai ficar, e vai ficar. E vai ficar. Só se fala nisso hoje. Tava até tentando apurar outras coisas, assim, não tem mais assunto. O assunto é esse. Só se fala nisso, no Brasil inteiro se fala nisso. Mas também a gente vai falar de uma amiga da tia, o Será Rivaldo. Ah, um amigo do negócio dela. Ela aprendeu com a tia uma regra de vida. Ah, é? É. Ah, você vai contar qual é? É. Vou te contar uma regra de vida sua que anda popularizada por aí. Aí ela tá lá, né, de jurada. É uma jurada agora, do devorce. Fafá de Belém? Ela mesmo, Elida. Ai, eu adoro ela. E ela pega, mas não se apega. Ela pega a turma, ela tá com, acho que 65 anos, se não me engano. Acho que 65 anos é que falou aqui, né? Ah, jovem, idade pra ser sua filha. Ah, com certeza. Não, Pepita, tem 80. Com 15 já pode, não? Não, não. Muito novinha. Não, mas ela falou que ela gosta de pegar a turma, mas não quer se apegar. Ela não quer saber de casamento, mas eu queria casar, Pepita. Ela falou que casamento nunca foi um sonho pra ela. Então, mas pra Belém é. Você tem esperança? Cada um, cada um. É, uai. Lógico que tem esperança. O Márcio do trio Los Angeles, suas esperanças naufragaram um pouco. Cada um. É, o Bárcio. Mas tem outros. É, o Bárcio já... O Márcio, o Márcio saiu do armário. Já tá encaminhado. Ele se encaminhou pro outro rumo. O Márcio oficialmente saiu do armário. Agora. Agora ele tá em outra. É verdade. Não, mas o Márcio vai ver e ele descobriu seu sobrinho. Eu tenho... Mas eu tenho outro. Aí o meu ponto pula aqui. Aí o Silvair fala, mas daqui a pouco eu vou contar... Daí vamos contar aquela. Tá bom. Qual? Aquela. Aquela. Todo mundo hoje. Não sei. Não sei. Hoje tá tudo meio fora da curva. Eu tô super abilolado, sabe por quê? Porque a Tia falou que a gente ia falar de uma fofoca. É. Eu não sei qual. Você não sabe qual é? Você tem aquela lá. Ele vai falar... Você falou aquela. Ele vai falar de... É, eu vou falar de aqué. Cachê de BBB. Famoso. Ah, eu quero saber. Quer contar essa agora? Vamos, né? Eu também quero saber. Vamos pra aquela que você prometeu. A amiga? Aquela. Aquela. Aquela é de uma pessoa que nós gostamos, tenho certeza. Quem é? Fernanda Gentir. Adoramos. Não gostamos dela? Gostamos. A gente gosta dela. A gente não gosta dos programas que ela faz. É verdade. Mas dela a gente gosta bastante. Mas é. E a Grobo também, pelo visto, gosta muito dela. Tanto que agora estendeu o vínculo empregatício com o Fernanda Gentir. Gostou, Sérdida? Muito. Falei bonito ou se menininho? Você sempre fala bonito. Tá bom, meu pequeno mordominho. Bom, Fernanda Gentir. Mordominho? Lembra que a gente fez aquela cena? Fernanda Gentir, turma, que já foi do Se Joga, né? Lá do Zigue Arena, lá, Zigue Zague Arena. Enfim, como a turma fala, o programa dela flopou. Mas a Grobo tá querendo ter agora um novo programa pra ela. Talvez um programa de temporada pra entrar antes do Caldeirão. Então seria um programa de temporada. É ruim, Pepito. Horário bom. Tem um monte de gente em casa, com o televisor ligado. Sordão bucha pra essa moça. Ainda mais no sábado, né? Com o sol, aliás, né? Então. Ai, coitada. Verdade. Tanto que a matéria do querido Gabriel Vaquer, da Notícias, fala assim, novo flop, Globo está atrás de projeto pra Fernanda Gentil voltar na TV. Põe ela no esporte espetacular, Zelo. Então. Era tão gostoso ver ela no esporte, nas Olimpíadas, era. A GNT também tá pensando um projeto pra ela, que seria um programa ligado a ser o mundo feminino, ela seria mais esse universo. E seria no Cabo, né? Que também é interessante, né? Não sei. Porque aí acho que não tem muita coisa de ibope, né? Não sei como é que funciona, né? Tem ibope também. Mas normalmente vai pago por publicidades e a sanatura. É, porque ela é banquista, né? Pelos publicitários. Todo mundo gosta dessa moça. Banquista. Banquista, é. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta dessa moça. Tanto que ela tava na disputa ali do espaço que será deixado pela Fátima. É? Você não gosta muito? Ah, porque eu fiquei com o rancinho dela por causa da história do meu programa. Lembra que eu tinha um programa LGBT, uma situação plural? Mas é coisa... Aí ela se afirmou lésbica e a gente convidou ela pra falar no programa. Era um programa LGBT e tal. E foi um monte de gente ilegal. E aí ela recusou, dizendo que não ia em programa, que não fosse da Globo, mas que ela mandava o livro dela pra gente divulgar. Ah, tá. A gente se não divulgou. É. Claro. E ela não foi? Não. Aí fiquei meio com o rancinho. É o que a assessorinha dela falou. Disse, pai, jura? Sim. A gente tá fazendo algo pela comunidade. Você tá querendo divulgação desgraça? Comunidade. Bom, mas vamos ver, né, se ela vai mesmo ter esse programa por temporada, porque contrato ela tem, então a Globo tá lá com ela. Por mais quanto tempo que estenderam? Então, aqui não diz, mas diz assim que já... É, por um bom tempo, ó. Mas não me disseram aqui... Não me disseram, é ótimo, né? Mas ele não escreveu aqui o quanto tempo seria. Realmente não tem, quer ver? Breve. 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 Breve? Não. Breve. Hã? Em breve. Em breve. Eu sei que tem um projeto na Globo que é muito misterioso, que eu não consegui descobrir o que é, mas que o nome é Família é Tudo Igual. Ah, é? E é um projeto de fim de semana. Games? Essas coisas? Games. Não sei se é games, na verdade. É um mistério. Não sei se é um sitcom, se é um programa. Família é Tudo Igual. Mas pode ser uma possibilidade desse game show entre famílias. Não é? Como era o do Márcio Garcia lá. Isso. É tão gostoso. Aí pode ter a cara da Fernanda Gentil, tem a cara do horário. Verdade, é. Levezinho, gostoso. Né? Ah, é que o dele era bem bacaninha, né? Era gostoso. E o elenco da Globo que a gente gosta de ver, é família. Justamente, é, é. Legal. Que tem um pouco agora no Caldeirão um pouco isso, né? Tem. Né? Eles estão fazendo, mas aí vão amigos, né? Disputar, acho divertido também. Vamos antes, diretor, pagar a minha dívida? Qual é? É? Suspense. Suspense. O que que... É, como vocês vão fazer esse suspense? Eu conto pra vocês. Vocês têm que chamar a vizinha. Chama a vizinha. Chama a vizinha. Chama o inquilíbrio. Já, já é o ponto. Você! Você! E todos vocês! Limitei os direitos do seu cachorro, eu não imitei. Eu vou contar... Também não imitei os direitos de Gomes. Vou dizer pra vocês quanto é o cachê do famoso que vai pro BBB. Que a gente até então achava que era o mesmo aqué que o anônimo ganhava. A Ivi baixou aqui, ó. Falou que dizer... Mandou isso aqui, ó. Não. Não, não, não. E ninguém nunca deu essa informação na TV brasileira. Quanto é o cachê do participante do camarote do BBB? Ixi, vai chover. E vocês vão saber hoje. É pra eu sair? Não, é pra ela fazer uma fofoca. Não, ainda não. Só fizeram mistério. É pra falar da Yasmin Brunet. Ah, tá. Yasmin Brunet. Ela tá estudada. Super. Estudada não. Só estou assim, até eu ter nada. Porque essa eu não li muito. Mas a gente sabe, né, que a Yasmin Brunet separou do Medina. Separaram, né? Ele separou dela, separou, enfim. E ela tá agora, assim, muito chateada com a maldade da turma. Porque a turma malda mesmo, a gente sabe, né? Tando junto, já malda. Tando separado, malda. Tando, enfim. Viúvo, malda, né? A gente sabe. Bom, ela disse o seguinte. A maldade do ser humano ainda me impressiona. Vejo mulheres falando de feminismo e sororidade. Mas na primeira oportunidade, apedrejo as outras. Como pedir respeito se não respeitamos umas às outras? Disse Yasmin num texto postado lá no seu Stories. Ah, a turma tá... Sabe por quê? A turma ainda critica muito ela com as coisas do Medina. Que coisa, né? Eu fico impressionado como... As pessoas param no relacionamento, né? Esse povo que cria perfil de casal, aí o casal separa, passa 4, 5 anos, Mas o perfil do casal ainda existe, então lá, na esperança que o casal volte. Sim. Mas a fila já andou. Aconteceu algum gatilho, alguma coisa, algum fato novo ou não? É só porque... Ah, o povo só é chato mesmo. É. E ela disse o seguinte, ó, que a separação ainda foi amigável, né? Eles seguem se seguindo, né? E eles não tiveram nada. É que acho que as pessoas não se conformam. É interessante isso. Ontem eu tava vendo um trechinho lá do Faustão, tava aquele pão de ló do Fagundi, né? Tava lá a última mexida. Eu tenho a notícia do Fagundi pra dar pra vocês, separa a foto. É isso que eu ia falar, sua lista tá aumentando. Ah, é? E aí foi muito interessante, porque tava ele e a querida Alexandra Martins, que é a esposa dele, e as pessoas que apareceram lá no depoimento, foi assim, a Clarice, a ex-esposa dele, a Mara Carvalho, a ex-esposa, as filhas, o filho... Então, assim, é difícil, acho que as pessoas, quando elas veem que, assim, o casal termina, mas ele consegue manter aí, ampliar, né, digamos, a família, né? Porque no coração, acho que cabe mais gente, né, Celina? Claro, ele trabalha com a Mara Carvalho. Ele trabalha. Que é ex. Que é ex, é. Então, assim, acho que as pessoas ficam assim, ah, mas como é que é possível? Mas vai trabalhar com a ex? Ah, não é possível. Deve ter alguma coisa aí. Então, acho que... Tem amizade, outro tipo de amor. Não se conforma. Daí quando vê um casal jovem, que terminou, e mesmo assim continua se dando bem, vai lá e fica atacando, parece que quer... Quer guerra. Quer ver guerra, é verdade. Quer ver guerra. Eu acho que é isso. A única... O único pensamento que eu vi é esse, repito. E o que você tem pra falar do Fagundes? Antônio Fagundes recusou um papel em Pantanal. Vocês sabem, ele ia ser o velho do Rio. Verdade. Eu queria tanto que ele tivesse aceitado. Olha que pão de ló que ele tá. Até cogitaram a tia como referência visual pro velho do Rio, que acham que ele ia ser tudo. branco, assim, é... Eu não lembrava disso. Ele tá com a cara de velho do Rio, né? Ele tá. O Fagundão. Mas, ele tá com essa barba, gente, porque ele está fazendo um outro personagem. Ele não está mais na Globo. Ah, é. Mas ele já fechou o contrato com a outra emissora. Ah, eu sei. Eu também. Qual? A Cultura. Exatamente. Ele vai ser o Dom João VI. Verdade. Na TV Cultura, gente. E não só ele, viu? Tem vários outros famosos da Globo. Cássio Escapim. Cássio Escapim. Vai ser o Nino do Castelo Ratsimbum. Vai estar nessa minissérie, sim. A Ilana Kaplan. A Ilana Kaplan. Não é de bontão. Não é de bontão. Verdade. Daniel Oliveira. Verdade, Daniel Oliveira. Gabriel Leone. Sabe o boyzinho da Rebeca? Esse eu não me lembrava, é? Ele é bom, né? Eu amo tudo pra você. Tem uma inglesa que fez o filme do Harry Potter, chama Luisa Sexton. Ah, é a rainha? Luisa Sexton. E quem vai dirigir? É a Leopoldina. Ah. A Leopoldina. Quem vai dirigir? O Luiz Fernando Carvalho. O Velho Chico, do Meu Pedacinho de Chão. Que é ótimo, né? Eu acho que vai ser lindo. Capitula. Também. 16 episódios de meia hora cada um sobre os 200 anos da independência brasileira. Tia, quando se comemora 200 anos da independência brasileira? Ixi, tocou meu telefone. 7 de setembro. Isso. Dia agora. E você, tava presente quando a independência foi decretada? Que você é gente antiga, a gente sabe. Como é que se decretou a independência? Ele ergueu a espada dele e falou independência ou morte. Dizem que era de um cavalo, mas há controvérsias. A turma fala que era de um burrinho mesmo. Um jegue. E ele decretou rápido que ele estava com um pouco de dor de barriga. 11. Nossa, eu ia falar. No Ipiranga. As margens ou dentro? As margens. As margens, as margens. E o Ipiranga era um rio ou um córrego? Na época, há controvérsias. Era um córrego. Era um córguinho. Era um córguinho. Era um córguinho. Era um córguinho. Vamos, Pratia, que tá indo fazer a aula de história. Obrigada. Deve estrair em setembro, então, essa minissérie com o Fagundão na Cultura. Agora, olha só, chegou a hora de revelar o segredo. Ai, que legal. Cadê a música? Qual o cachê de um participante do camarote do BBB? Porque eu tive acesso ao contrato. Qual que é o do pipoca? O contrato teve 14 páginas. Nossa, 14 páginas? O contrato de um pipoca é um salário mínimo por mês e 500 reais por semana de permanência no jogo. Então, são três salários. Três salários. Mais 500 reais por semana. O que fica? 500 reais por semana, enquanto você tá no jogo. Foi eliminado ou não mais? Mais um salário por mês. Três meses de salário. É. Um salário por cada três meses. Então, é, ó. Tem o salário. Aí, você ficou agora duas semanas. Você ganhou mil reais. Mil reais. Você ficou quatro semanas. Ganhou dois mil reais. Gosto que a conta é sempre fácil, né? Porque aqui é tudo de humanas. Quanto você ganha, tia? Sete, seis, cinco, trinta e cinco. Um, dois. Três mil e quinhentos. Muito bem. Eu tava juntando. Um, dois, três. Então, é isso. 500 reais por semana. É. E aí, dizem que, dependendo da edição, se você ganha o líder, você ganha dez mil também. É? É. É. E tem os prêmios e tudo mais. E tem os prêmios e tudo mais. Agora. Famoso. Famoso. Quando se criou o camarote, todo mundo dizia, não, vão competir, impede igualdade. Verdade. Entram nas mesmas condições. Mentira. Quanto você acha que é o cachê de um famoso, dona Tia? Ai, de um famoso. É padrão ou cada um negocia o seu, hein? É padrão. Um famoso, acho que os... Peraí que pulou, deu ponto aqui. Os 50 mil. Errado. Nem eles lá sabem, você tá achando que eles vão soprar, nem eles sabem. Não, é que pulou mesmo. Por mês, eu acho que 30 mil por mês. Mais mil reais por semana. Por mês? Ah, por mês, né? É verdade. Igual, é mesmo a lógica. Ou será que já ganhou um cachêzão? 100 mil pra ficar três meses e não ficar, fica com 100 mil. Eu vou abrir o contrato pra ler pra vocês, tá? Uns 30 mil. Tá. Eu vou ler o contrato. Vamos aqui, ó. Da remuneração e forma de pagamento. Olha, teve acesso. Ah, contrato. Pepito. Olha só. A Globo pagará o participante, mediante apresentação do respectivo recibo, a importância fruta e total de 30 mil reais. Dez pro mês. Nem isso. Por quê? Vai ser pago em quatro parcelas. Sendo a primeira no valor de 15 mil, com vencimento em dezembro. E aí, depois, outras três parcelas de 5 mil no quinto dia útil de cada mês. Então, ficando ou não, são quatro meses. 30 mil. 30 mil. Começa a receber antes. Começa a receber em dezembro. Em dezembro, pra assinar o contrato, você recebe metade, a outra metade você vai recebendo ao longo do jogo. Em parcelas. Isso, qual que é o dos famosos? Todos. 30 mil reais pra ir pro BBB. Eu acho que é negociação individual. Será? Será, você não é? Na fazenda... E quem é expulso? A Tipa Maria. Essa pessoinha daqui era grande. Que na fazenda... Então, eu acho que ela ganhou mais. Não. Então, eu acho que ela ganhou mais. Não, mas esse é o que ela assinou. Eu acho que os outros ganharam menos. Ah, entendi. Entendeu? Ah, entendi. Eu ganhei menos. Tem proporção conforme a estrela. E a Maria? Você acha que perdeu? A Maria perdeu tudo. Ah, perde? Perde remuneração, perde prêmio, perde tudo. Jura? E, ó, 30 mil pra ir pro BBB, mas na fazenda o cachê é o dobro. 60 mil reais pra ir, mais 2 mil por causa da ação de merchandising. Vai ter que dar comida pra bicho. Verdade. Vai ter que pegar água no poço. Mas pensa que você tira mais de 100 mil reais. Pensa que você tira mais de 100 mil reais. Facinho. Eu entrevistei o Lucas Selfie e a Solange Gomes no programa que eu fiz no UOL semana passada. O Lucas falou, ai, eu fiz durante o meu período na fazenda 48 mexan, saí super feliz. Aí a Solange falou assim, ah, eu fiquei até o último dia, imagina eu. Ela falou, eu, hein? Adoro, eu, hein? Eu, hein? Tá explicado. Tá explicado porque o povo se mata pra ficar até o fim na fazenda. Porque no BBB também não tem mexan. Tudo vai pro bolso da Globo. Eles não ganham? Nada. Neca de pitibiriba. Ah, é verdade. Mas eles ganham mais depois, né? Assim, em eventos, essas coisas, né? A turba da Globo, né? Eu acho. Será que ganha mais? Bom, não sei. Acho que ganha. Acho que tem mais visibilidade. Tem mais visibilidade, é. Eu acho. Mas de mexan, só uma cocada e duas mariolas. E olha lá. E olha lá, que coisa. Ai, muito bom, Pepi. Tá doido. Mas aqui ganha a torta farofa de banana. Oba, aí eu vou ganhar então, porque eu cheguei mais tarde e eu fico até o final. Olha, coisa do Oslei José. A gente já sabe que é fácil de fazer e requintada. Nossa. E ele tá com o cabelo lindo. Eu não canso de me assustar, gente. Quase cuspi a água que eu tava bebendo. Desculpa, né? Pepito, vai? Eu vou, Regina. Mas volta. Preciso trabalhar amanhã. Mas eu volto. Eu volto quinta-feira. Quinta-feira. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Porque eu tenho que deixar de você trabalhar um pouco, né? Não veio ontem. Na sexta? Verdade. Ah, veio sim, tadinha. Tô botando a travesseirada. Não, sexta eu vi. Veio, veio. Então, até... O cabelo dela tá diferente? Então, estreou, estreou o cabelo na sexta. Eu dei uma renovada, fiz uma escova. Tá bem, meu ar, não tá? Tá lindo, tá lindo. A turma gostou, a turma gostou. Gostou, até subiaram? Eu vi. É. Então tá, a gente se vê quinta-feira, gente. Comportem-se, cortem-se aqui daqui a pouco no Mulheres. Um beijo. Até quinta. Até quinta, até daqui a pouco. Beija, servida. Até daqui a pouco. Beija, turma. E até já, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto